Oi, seja bem-vindo a mais um Sobre a Rocha. Hoje o nosso texto está em Isaías, capítulo 52, versos 7 e 8. Que formosos são sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos, distintamente, vem o retorno do Senhor a Sião. Todos aqueles que creem na volta de Jesus, sabem, mediante os sinais, que o seu retorno está próximo. Fomes, mortes, miséria, dor, sofrimento, doenças, estão cada vez mais frequentes. E nós precisamos ser como verdadeiros atalaias, nos manter sempre vigilantes, aguardando, mas também anunciando com alegria, com júbilo, que breve Jesus voltará. Oremos? Deus grandioso, Deus onipotente, Deus da salvação, como verdadeiros atalaias, Senhor, queremos nos alegrar, sabendo que tantas coisas ruins estão acontecendo à nossa volta, porém, a tua volta, a volta de Jesus se aproxima, e nós precisamos falar com alegria no coração, contando essas boas novas de esperança a todos à nossa volta, Senhor. Unja os nossos lábios com essas preciosas palavras, unja também os nossos pés, as nossas mãos, por onde nós formos, que sejamos canais de salvação. Oramos e lhe agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém.